Item 22, processo 48.500.4294.2012.86. Recurso administrativo interposto pelas empresas Estelar, Engenheiros Associados Limitado e SOG, Óleo e Gás SA, em face do despacho 2.809 de 2012 da SGH, que negou registro para a revisão do estudo de inventário hidrelétrico do Rio Uruguai, no estado de Santa Catarina, no trecho entre o canal de fuga da usina hidrelétrica Itapiranga e a Foz do Rio Pequiri, Iguaçu. O diretor relator, doutor Antra Peptoni, informa que há pedido de sustentação oral. Os estudos de inventário do Rio Uruguai, no trecho entre a montante, o canal de fuga da UHA Foz do Chapocó e a Jusante pela divisa fronterista com a Argentina, nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, foram aprovados por meio do despacho 473, de 2004. Neles, foi identificado um único aproveitamento, denominado UHE Itapiranga, com potencial de 724,6 MW e área de reservatório de 60,8 km². Em 24 de junho de 2004, por meio do ofício 575, a antiga Superintendência de Gestão dos Potenciais Hidráulicos concedeu o registro a Desenvix para a realização dos estudos de viabilidade da UHE Itapiranga, com prazo de entrega até 30 de junho de 2005. Tal prazo foi por diversas vezes prorrogado, encontrando-se atualmente fixado até 19 de março de 2013. Em 30 de julho de 2012, a Esterlar Engenheiros Associados e a SOG Óleo e Gás solicitaram o registro para a realização de revisão do estudo de inventário hidrelétrico Rio Uruguai, no estado de Santa Catarina, no trecho entre o canal de fuga da UHE Itapiranga e a foz do rio Peperiguaçu. O pedido foi indeferido pela SGH por intermédio do despacho 2809, e, conformada a Esterlar Engenheiros e a Óleo e Gás, interpuseram o recurso administrativo. A SGH, em juízo de reconsideração com base na nota técnica 583 de 2012, entendeu por bem manter na íntegra a decisão recorrida. E, em 10 de dezembro de 2012, fui sorteado o relator da matéria. É o relatório. A sustentação real será feita pelo Dr. Eric Wunder, diretor da Estelar Engenheiros Associados e a SOG Óleo e Gás S.A. Senhoras e senhores diretores, senhoras e senhores aqui presentes, boa tarde. Eu venho, então, em representação à Estelar e à SOG Óleo e Gás, CETAL SOG Óleo e Gás, apresentar a nossa interpretação, o nosso ponto de vista com relação ao encaminhamento, até agora, dado para essa solicitação de revisão do inventário do Rio Uruguai, o trecho entre o canal de fuga da Itapiranga e a Foz do Rio Periguaçu, que compreende o trecho final nacional do Rio Uruguai. Apenas para uma contextualização, eu faço um breve resumo do desenvolvimento dos despachos específicos para o nosso processo. nós temos dado atenção a esse trecho final do trecho nacional do Uruguai, desde o início dos anos 2000, e o que culminou, então, com a solicitação e aprovação do registro ativo para a revisão do inventário nesse trecho em referência, lá em dezembro de 2010. Nós fizemos o desenvolvimento, mas encontramos muita resistência dos trabalhos de campo e fomos obrigados a solicitar prorrogação de prazo em 2012, meados de 2012, o que foi negado em despacho em junho de 2012 pela SGH nesse despacho de 1886. Nós fizemos, e esse despacho transferiu para inativo o registro que até então a gente tinha. Nós fizemos nova solicitação de registro ativo e o que foi, não foi concedido dia 6 de setembro, em setembro de 2012, e ainda nesse despacho de 2809, qualquer avaliação ou estudo de reinventário do trecho em questão foi associada à finalização do estudo de viabilidade da UHA Itapiranga. Em 9 de outubro de 2012, nós encaminhamos uma solicitação de reconsideração em relação ao entendimento até então, o último entendimento da SGH. E cabe aqui abrir um parênteses, porque descontando o tempo em trâmite dos documentos, o prazo de entrega dessa solicitação de reconsideração foi 20 e poucos dias. Diferente do que está mostrado fazendo as contas ali para os dias na transparência, na apresentação. Mas em que... Todo o processo está detalhadamente descrito em dossiê, mas o que importa aqui é que em 12 de... Em dezembro de 2012, foi negado... Foi negado novamente a superintendência manteve seu entendimento, justificando pela classificação de intempestivo a entrada do recurso e ainda, entre aspas, dizendo que o registro pleiteado não foi concedido uma vez que não se tem a certeza das cotas que delimitarão o trecho do rio a ser estudado. O processo foi encaminhado à Secretaria-Geral da ANEL e cá estamos discutindo. Eu queria... Eu quero apresentar, então, o nosso ponto de vista, a nossa argumentação com base nessas duas justificativas. A primeira contra a qualificação da intempestividade. Esse entendimento foi estabelecido com base num prazo de 10 dias para interposição de resumo contado a partir da cientificação oficial. Isso é o que está dito no artigo 48, capítulo 7, da resolução normativa 273, 2007. Essa resolução aprova a revisão da norma de organização da ANEL 001 e apresenta procedimentos para funcionamento, ordem dos trabalhos e processos decisórios da agência. Existe uma outra regra que... um outro artigo que diz que após 30 dias da passagem do registro para a condição de nativo e não havendo nenhuma manifestação do interessado, inclusive sobre a intenção de retirar a documentação, o processo será equivado. Essa regra está estabelecida no artigo... no parágrafo 3º, artigo 10º, capítulo 2º, da resolução ANEL 393, que estabelece os procedimentos para registro e aprovação dos estudos de inventário. Essa resolução rege todo o trâmite de inventário. foi nessa resolução que nós nos baseamos, temos nos baseado até então, e com essa, e observando o prazo de 30 dias, como ressaltei há pouco, 20 e poucos dias de entrada da solicitação de reconsideração, nós entendemos que a classificação, a qualificação como intempestivo do nosso recurso não procede. Cabe ainda ressaltar que a RN273 não é mencionada em qualquer uma das resoluções da ANEL, que regem o desenvolvimento e a pesquisa de potenciais hidrelétricos ou de energia. Mais uma vez, nós seguimos a resolução que entendíamos caber ao inventário. Partindo para a segunda frente de argumentação, é quanto ao condicionamento aos estudos de viabilidade do Itapiranga. voltando à resolução ANEL 393, em seu artigo primeiro, ela conceitua o inventário hidrelétrico como a etapa de estudos de engenharia em que se define potencial hidrelétrico de uma base hidrográfica, mediante o estudo de divisão de quedas e a definição prévia do aproveitamento ótimo. Nesse contexto, sob essas diretrizes, seguiu-se a aprovação do estudo de inventário do Rio Uruguai, entre a foz do Chapecó, o canal de fuga para o Chapecó e a divisa com a Argentina, onde foi estabelecido ou foi identificado a OHA Itapiranga como aproveitamento ótimo, definindo os NAs de montante 193 e NAs de juzante 165. No mesmo mês que foi aprovado o inventário, foi entrado já, foi dada entrada na solicitação de registro ativo para desenvolvimento da viabilidade da OHA Itapiranga. A continuidade desse processo, existe um passo a mais daquele que está no processo no dossiê, lido pelo diretor e relator, foi dada mais uma prorrogação nesse processo para a entrega até março de 2015. aí já entendemos que a amarração do estudo de um trecho remanescente, a juzante do que foi inventariado para a OHA Itapiranga até o final do trecho nacional do Rio Uruguai, amarrando até o final da viabilidade, aí já se vão 10 anos, vai contra o que se propõe a ANEL, dentre outras atribuições de fazer o aproveitamento ótimo da base hidrográfica. Abrindo, tentando fazer um paralelo, uma analogia do que aconteceu ainda no mesmo trecho, embaixo do Uruguai, agora com o, fazendo a comparação à montante do Itapiranga. Então, a OHA Itapiranga está em fase de viabilidade, é a última aqui que está no desenho, aquele trechinho final é o que a gente está discutindo agora, e foi definido lá no inventário, em 2004, o trecho de montante, o anunidade de montante A193. Com base nesse valor definido em 2004, foi desenvolvido todo o processo de avaliação de inventário, de registro, aceite, aprovação do inventário da UGAERAI, e ainda o registro e apresentação e aceite do viabilidade do IRAI, mais uma vez, observando a cota de NA de montante definida no inventário de 2014, 2004, desculpa. com base nessas duas frentes de argumentação e com esse nosso ponto de vista, nós pedimos a reconsideração, e vamos confirmar o nosso entendimento, nossa reconsideração, para que seja dado, reafetivado o registro ativo para o trecho abaixo da UGAERAI, Itapiranga, final do trecho nacional do Rio Uruguai. pela atenção, obrigado. Procuradoria. A procuradoria não opinou nesse caso, mas aqui, se tratando de um recurso contra ato de despacho do SGH, a procuradoria opina pela presunção da legitimidade do despacho recorrido. Vou ler aqui o voto, mas na sequência fazer uma manifestação a respeito do que eu vi aqui da sustentação oral. Nos termos do artigo 48 da resolução 273, é de 10 dias o prazo para interposição de recurso. Isso é algo que está mais que pacificado e consagrado aqui no colegiado. O despacho 2809 de 2013, ele foi notificado a recorrente, ele foi notificado a recorrente em 12 de setembro de 2012, uma quarta-feira, isso consta das folhas 84 dos autos. Dessa forma, o prazo recursal iniciou-se dia 13 de setembro de 2012, uma quinta-feira, e terminou dia 22 de setembro de 2012, um sábado, que por não ser dia útil, prorroga o prazo final para o primeiro dia útil subsequente, que se deu em 24 de setembro de 2012, segunda-feira. Verifica-se que a recorrente interpôs sua petição recursal somente em 9 de outubro de 2012, está lá na folha 85 dos autos, portanto, muito após o transcurso do prazo recursal. Deve-se, portanto, concluir pela interpretividade do recurso apresentado. Dessa maneira, não merece conhecimento o recurso administrativo, à vista sua intempestividade. A Procuradoria Geral já se manifestou por diversas vezes sobre a inadequação e impossibilidade de recepcionar um recurso intempestivo. e eu passo agora para a leitura do item 13, que impende destacar, contudo, que segundo o parágrafo segundo do artigo 63 da lei 9784, que regula a tramitação do processo administrativo na administração pública federal, o não conhecimento do recurso não impede a administração de rever de ofício ato ilegal desde que não ocorrida a preclusão administrativa. E no caso, senhores, em apreço aqui, o despacho 2809 de 2012, ele foi zarado por autoridade competente em conformidade com a legislação de regência, não padecendo, portanto, de vício de legalidade. De start, o recurso interposto diante sua intempestividade ele não merece ser conhecido. O agente citou aqui na sustentação oral, ele fez menção à resolução prazo de 30 dias, mas esse prazo de 30 dias ele está estabelecido no artigo 10, no capítulo segundo da resolução 393. Então, lá no artigo 10 da 393, no parágrafo terceiro, fala que após 30 dias da passagem do registro para a condição de nativo e não havendo nenhuma manifestação do interessado, inclusive sob a intenção de retirar a documentação eventualmente de caminhar anel, o processo será arquivado. Ele não tem correlação com o prazo para interposição de recurso que isso está lá estabelecido na 273. Aqui é uma questão que o agente tem 30 dias para retirar toda a documentação que juntou, caso contrário, essa agência vai arquivar o processo e muitas vezes esse arquivo não é aqui no edifício sede da ANEL, é numa outra localidade que caso alguém queira ter acesso a esse documento exige um certo tempo. Então acho que as coisas aqui elas não se misturam, esse prazo de 50 dias não tem correlação nenhuma com a matéria que está em apreço. Com o fluxo nas condições acima expendidas, considerando o que consta no processo 48500-0042-94-2012-86, voto por não conhecer, haja vista sua intempestividade, do recurso administrativo interposto pela Sterla Engenheiros e pela Óleo e Gás S.A. em face do despacho 2809-2012-2012 da SGH. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu por não conhecer, haja vista sua intempestividade, do recurso apresentado pela Estelar Engenheiros Associados e pela SOG Óleo e Gás S.A. em face do despacho 2809-607-2012 da SGH. Obrigada.